Fala galera, bom dia! A campanha tá na rua e é hora da gente ativar os apoiadores e eu vou contar pra vocês a ideia que eu tive aqui. A gente vai organizar um dia pra entregar o nosso material. Cartaz, panfleto, adesivo de para-choque, colinha, praguinha pra colar na blusa, tudo que o eleitor do 30400 tem direito. Vamos fazer no formato de drive-thru. Então quem tiver no carro vai poder passar por aqui sem nem precisar descer. Quem topar a gente já cola na hora o adesivo perfurado. Lógico, com toda segurança que esse momento pede. Vai ser top! A gente já aproveita e pede o voto de quem passar na rua. Eu vou chamar todo mundo que apoia a nossa campanha. O time todo! E você? Tá esperando o que pra fazer parte do time da Atrópia? Eu sou Marcela Atrópia e o meu número é 30400.